Prepara o joelho pra ouvir uma verdade. Sentir na pele faz crescer. Parece que não tem outro jeito. Pode até avisar antes, mas a gente só aprende depois. A vida não vai andar se a gente ficar parado. Então levanta daí, sem medo. Caiu? Vai de novo. E de novo, e de novo, até acertar. Pra cozinhar bem, tem que ralar. Às vezes se queimar, faz parte. Ninguém nasce sabendo, todo mundo sabe disso. E o que são os machucados a mais por duas quadrinhas a menos? Sentir na pele faz crescer. E se você cortar, queimar ou ralar, pode usar nebacetim e tentar tudo de novo.